Tem um problema, se ele subir demais, nas costas dele ali tem o próprio Rainer e o Araújo. Então é uma precaução do Felipão em segurar o Sissinho. Tentou a bolinha na tela, já já o gol aqui desce o Palmeiras para a Corbina. Gol! É do Palmeiras! Corbina! Aos 18 minutos do primeiro tempo. Para a alegria do torcedor, há um viver de aqui na Arena Barueri. Obina! O primeiro gol após a sua volta. No time do Palmeiras. O toque perfeito. Obina no meio de três zagueiros chegou. Para deslocar o goleiro e fazer. Um para o Palmeiras. Zero para o Náutico na Arena Barueri. É do Palmeiras. Tentar o manage. Peguei! Obrigado.